Ultimamente eu estou sendo perseguida pelos garotos super musculosos da praia E é claro que para me proteger eu precisei fazer uma base 100% segura contra eles Eles estão literalmente apaixonados por mim Eu não sei o que está acontecendo com eles Só sei que eles são muito fortes, bem bonitos e são muito famosos aqui no Youtube Se por acaso você quer saber o que vai dar isso daqui Já deixa o seu like no comecinho para você não se esquecer depois Por favor, não se esqueça também de se inscrever e de ativar o sininho Porque é muito importante para você ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui no Minecraft Vamos Alessandra, nós não temos todo o tempo do mundo É de minério secreto mesmo Olha, quanto minério Sim, eu já vou pegar algumas coisinhas aqui Pronto Peguei a escada e vidro aqui Sim, sim Vou colocar aqui para não me machucar durante a construção Ó, estou estileira, estou estileira Sim, 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 que legal Mas vem cá, quem você acha que vamos enfrentar hoje? Ai, será que é o Loppers Reverso? Não, ai não, não, isso não, não pode Ele é brabo, ele é brabo, ele é brabo É, ó, eu acho que, sei lá, deve ser algum monstro colorido Porque é colorido É colorido Verdade, pode ser Será que tem um mob secreto do meu? Ai, que amor Se ele for colorido, eu não vou ficar com medo dele Porque ele vai ser bonito se ele for colorido Temos um problema muito grave Qual? Não tem a porta Não temos porta Vamos ter que pegar Tem que craftar Aqui, desce Muito bem Vou craftar uma porta, tá bom? Tá bom Enquanto isso eu vou subir na parede Tá bom Muito cuidado, Lissana Na hora de colocar os blocos Porque não sei se você reparou Mas demora um tapão para conseguir quebrar eles Aqui Hum, eu percebi mesmo Que eles são meio ruins É, né, fazer o que? Foi o baú bônus que deu para a gente Eu vou postar algumas colunas aqui Hum, o que mais? Aqui vai ser a porta Aqui vai ser a porta Aqui vai ser a porta Você acha que vamos conseguir terminar antes de anoitecer? Ai, eu acho Porque se somos duas Não é possível que a gente não vai conseguir Ó, vou fazer bastante ela aberta assim, ó Ah Pra gente conseguir ver quem que é É? Então a gente vai ter janela gigante? Vamos Ah, que legal Eu nunca fiz janela gigante Primeira vez Casa aberta, casa aberta É Aí, pronto Ah, o que que você... Ixi, colocou o bloco errado, foi? Você não viu nada Você não viu nada Você não viu nada Tudo que você tá vendo é um sonho Ah, sei Depois você vai acordar Vai acordar Vai estar no mundo calorido da Disney Sei, sei Aham Tá bom Verdade Verdade, verdade, verdade Tá É, bom Eu acho que aqui É, dá pra gente fazer Mais ou menos assim Aqui Olha você Opa O que foi? De novo eu fiz a mesma coisa Ah não, por que você faz isso? Aqui ó Ó, ó, ó Ó que telhado bonito Nossa, nossa base tá ficando tão estilosa Eu tô amando, viu Eu vou fazer aqui o piso Enquanto você faz o teto O teto é aberto Podia ter uma piscina no teto, imagina uma piscina Não, uma piscina, como assim? É uma piscina essa, legal Eu ia gostar de uma piscina Ah é, é verdade, parando pra pensar bem pensadinho Nossa, você quebrou mais Dois em volta Dois em volta? É Bom, você já percebeu que Aqui em volta tem praias, né? Sim, sim, sim Então, e às vezes tem uns meninos Bonitinho Que fica por lá Hum, que menino bonito Nem te conta Uns youtubers aí que eu conheço Hum, hum E eles são solteiros? É solteiro Até onde eu sei Hum É um que tem uma coroa O outro tem cabelo loiro E o outro Loiro é loiro, é loiro, é loiro Eu gosto Loiro eu gosto E o outro nem te conto Tem roupa tipo de escoteiro, sei lá, verde Ah não, mas eu só gosto de loiro De loiro? De loiro eu gosto De loiro eu gosto Não é o Mano Pink Não é o Mano Pink Quem disse que é o Mano Pink? Quem disse que é o Mano Pink? Eu disse que é o Mano Pink Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Alessandra E agora? O que a gente faz? Como que eu vou quebrar esse bloco aqui Sem quebrar os outros? Não sei Deixa eu ver Não, não, não Passa na minha frente Não, não, não Aí, ó Tem que pegar na quininha Quininha? Você tá quebrando outro bloco Não, não, não Não faz isso, não Não, você tá quebrando outro bloco Por que você quer entrar aí? Essa escada era só pra gente fazer o teto Não, mas é pra conseguir enxergar do outro lado A gente ter mais vista Meia noite naquele dia Você escutou esse barulho? Olha a Sandra Ai, não, não, não Eu escutei, mas eu tô olhando aqui Não tô vendo nada Ainda bem que eu fiz uma casa bem aberta A gente consegue ter muita vista do que tá acontecendo Não tem nada aqui atrás Não tem nada aqui do lado Verdade, verdade Eu já comi minha maçã, né? Pra ficar bem forte aqui É verdade Vamos olhar por cima Vamos olhar por cima Acho que é melhor Vamos olhar por cima, então Deixa eu ver Tudo certo no perímetro Nenhuma graça É, por aqui tá tudo certo Tá tudo certo Ah Olha a Sandra Não, 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 não Não pode, não pode, não pode Você caiu? Ai, 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 ai Ai, eu não tô conseguindo entrar Nem eu Desce, desce Ai Para de bater ninguém Aí Pronto, te ajudei Aí Ai, não tô conseguindo também Aí, foi, passei Eu vou comer meu maçã E vou pegar minha espada Você viu quantos que eram? Eu vi só uns dois Dois? Então tá pra gente dar conta Deixa eu ver qual que é o mais poderoso O machado Ou a minha picareta O machado tem doze de golpe E a minha espada tem dez Então Eu vou usar meu machado pra bater Eu acho que eu também vou usar o machado O machado é mais forte Ai, são três São três Corre daí, corre daí Ai, não, 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 não Ai, sobe, 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 sobe Nossa, que isso Que isso Ai Ó, você tá uma vergonha Ai, não Não, 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 não Não era pra você ter feito isso Socorro, socorro Eu acho que eu sei como que a gente pode derrotar ele Sobe, sobe, sobe uns dois blocos Sobe uns dois blocos Então é que eu não tenho bloco Ai, eu tenho aqui, ó Toma, toma, toma Cadê, cadê, cadê Pega, 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 pega Pega, pega, pega Eu não consegui pegar Eu não consegui Tá ali, tá ali no chão Tá ali no chão Ai Ai Não Não Ai, meu coração Ai, eu consegui Ai, pronto Vou quebrar um aqui Pra conseguir descer Ai, foi Ai, agora eu consigo atacar Nossa Ai Eu também, eu também Eu também Tô atingindo Pena Que pena Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ixi, o que que tá acontecendo? Que isso, Alessandra Perceba de tudo isso aí Ai, ele subiu junto Ai, não acredito, né Ai, ele subiu junto Ai, consegui derrotar um Precisa aguardar Nossa, Alessandra Tô dando pena derrotar esses meninos bonitinhos São tão gatinhos Olha esse daqui Olha esse Que frufrua É ruim Eita Tata 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 Derrota 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 Que isso Nossa, olha o que ele drogou É uma Tesla Alessandra Eu tive uma ideia Não, não atira em mim Não, não atira em mim Não, não, não Não é pra atirar em você Mas eu acho que nós vamos nos divertir um pouquinho Hoje, hein Sim, vamos nos divertir Olha Eles estão vendo, Alessandra Nossa, quanto bom Quanto bom Corre que eles estão armados Eles estão armados Vou tentar atirar Nossa, que isso Nossa, que arma top Nossa Aqui Que isso? Você quer atirar um pouquinho? Toma aqui Eu quero, eu quero, eu quero Vai lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se eu sou forte também Olha o tanto que coisa que eles droparam Nossa É muito forte Eu gostei muito Eu gostei muito Que isso? Eu vou pegar tudo pra mim Aí, pronto Ai, tem um atrás Tem um atrás Atira nele Pega ele Pronto Aí, conseguimos E pelo visto Nós conseguimos, Alessandra Vencer Todos os garotos Bonitões e musculosos Da praia E a gente sabe Que agora Nossa base É muito segura Porque eles não conseguiram Derrotar a gente Contra a nossa base Exatamente Gente